O que é isso? O que é isso? O alerta partiu do escritório do diretor da inteligência nacional americana. O Irã, por sua vez, negou e falou, olha, não sou não, não sou não. Não sou não. Então, eu acho que é verdade, porque já teve o caso do tiro, já teve outro cara que foi pego próximo. Mas vamos separar, tudo foi nos Estados Unidos e americanos, xaropes. Mas ninguém sabe quem financiou. Acho que ainda... Tem que investigar, né? Aparentemente eram lobos solitários. Aparentemente. Mas assim, quando todo mundo fala que é uma zebra, pelo menos uma lista tem. Muito bom. Cara, mas como querem matar o Trump, impressionante. As tentativas, minha terceira, quarta, daqui a pouco, meu... E é o que a gente fica pensando, né? Ninguém tenta matar o cara que tá em segundo. Exato. E aí, outra coisa. Eu tava vendo um vídeo de um jornalista da CNN Internacional. e ele tava falando que a Kamala não tá bem. Não? Não tá bem. Tá gastando dinheiro, hein? Exato. Tá gastando muito dinheiro e fala que não tá indo bem. Agora, são muitas narrativas. A gente só vai saber o resultado de 5 de novembro. Caramba. E o Donald Trump falou que se ele não ganhar, seria ele falar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Não quero mais. Tchau, pessoal. Chega. Vai se mudar, né? Também, né? Tá com quantos anos o Trump? 149, velho. Vai ser vizinho do Elon Musk. O Trump tem 149 anos. Isso, 78. Tem 152. Tá, então, mas é... Imagina, não tem 22 anos. Vai finalizar, se ele for, vai finalizar com 82. Já deu, né? Ele já não tem condição de ser agora, mas pelo menos é o que resta. Tchau, pessoal. Também tá dando... Você viu que ele chamou lá o cara que a gente mostrou aqui? Chamou de rapaz de gostosa, era um cara. Não sabia. Rush all hot. Não sabia. Que maravilhoso. Tá indo nas festas do Puff Daddy. Ele tem foto dele da Kamala no C, mas tem... Pô, o Trump era baladeiro. Tchau. Bom, saindo do Trump, Samidana, vamos voltar para o Brasil, acredito eu, ou para o mundo, ou para a educação que você gosta tanto. Tá aí. Mas eu queria chamar... Ele é professor. Sim, ele sabe. E ele vai contar para a gente se a gente pode ou não usar o celular, as crianças, no caso, adolescentes, na sala de aula. Com vocês, Mário Sérgio Costela. Tudo bem, Costela? A verdade, eu queria dizer a todos que o Ministério da Educação quer aprovar uma lei que bane os telefones celulares em todas as escolas do país. Em vez de cada estado aprovar as suas próprias regras, a ideia é juntar tudo sobre o tema no mesmo entendimento. mesmo assim, se o projeto passar, todos os colégios públicos ou privados vão seguir esta proibição, que, na minha opinião, é muito válida e importante. A lei deve ser apresentada e votada agora em outubro e, no primeiro momento, os aparelhos, eles só seriam permitidos em casos excepcionais. A medida foi inspirada num relatório da ONU, que sugeriu que a proibição, né, e alertou os efeitos negativos dos celulares na concentração do aprendizado desses alunos. Eu acho... O que você acha, professor? Eu acho importante, porque os alunos... Mas e a verdade? A verdade é que os alunos, eles querem saber só de vídeos do TikTok e durante a aula isso não é possível. Isso atrapalha o ensino e a cognição desses pobres coitados. Eu acho que sim, cara. De certa forma, a gente vai voltar em 3, 2, 1... Estamos de volta na programação da Jovem Pan falando. Eu pergunto pra você, que é papai da Panflix igual eu. Você quer que seu filho use ou não o celular durante a aula? Essa é a ideia do Ministério da Educação, que quer aprovar uma lei. E aí eu pergunto pra você, professor. Na verdade, hein? Professor, você no programa fica num computador, ou agora você não está mais concentrado. Mas eu fico quando o programa está desinteressado. Ah, então é todos os dias, então. Quando eu tenho coisa interessante, eu fico. Então você não pode me culpar por falar coisas ruins e não ter atenção desejada. É culpa do papo que é ruim. Do professor? Não. Você acha que a aula é ruim e o cara fica no celular? Calma, calma. Criança tem que ter regra. Disciplina. Disciplina. Não é festa. Exatamente. Então não tem que ter celular na escola. Também acho. Com exceção de aulas de robótica e de computação. Que aí você fala assim, agora é aula de programação. Aí você vai lá e acabou. Mas é aula é aula. Mas aí a aula é... Robótica, você fica no celular. Não, mas às vezes eu uso o celular para programar, para fazer uma coisa. Mas fora isso... Você é assim, sim. Não. Mas depois de adulto, não. Depois de adulto, por exemplo, no ensino universitário, eu sou a favor de nem ter presença. Se o cara não quer... Para os meus alunos, eu falo o seguinte. Se você não tem interesse em ver minha aula, eu também não quero que você veja. Se é por falta de adeus, pode ir embora desde já, dizia a canção. Boa, tem que fazer igual na sua festa com o Siqueirinha, lá na granja, que você está com a casa agora. Entre sem celular e curta a festa. Preste atenção. Igual o Puff Daddy. Sem calça. É igual a festa do Puff Daddy. Tem uma mulher de um amigo meu que é modelo. Sem celular e sem calça. Sem celular. Que vai muito lá fazer a festa. Ela é modelo. Ela é. Ela é de mulher de um amigo meu. Um beijo para essa... Ela tem dois filhos. Ela tem dois. Tá bom. Na festa da sunga branca. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o Gustavo Lima, hein? Putz. O que vai dar desse negócio aí? A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Se foi... Ontem o Ricardo Ventura falou, cara, ele fez um negócio, comprou um já... Não tem nada de regular. Mas a gente pode se ater aos fatos. Ele está voltando ao Brasil na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, para fazer shows. Tá. E aí a gente tem o advogado que ele falou. Por quê? Porque ele foi... Decretaram a prisão preventiva dele. Depois revogaram. Chegaram a pôr ele em listas até de aeroportos. E aí... Olha o que o advogado falou. O Nelson Williams? É o Nelson Williams, não é o advogado dele? Não. O desembargador liberou todos os réus que tinham mandado de prisão. Bom, diante disso, nós pedimos a extensão desta decisão para que também envolvesse Gustavo Lima e o próprio Boris Padilha. Quando saiu o mandado de prisão, prontamente, nós nos disponibilizamos a quê? A pedir a extensão da liberação dos demais réus para o Gustavo e para o Boris. O Gustavo foi pego de surpresa, assim como todos nós. O nosso pedido de reconsideração ainda não foi analisado. Não existe jogos ilegais. Nós temos lei sobre jogos, sobre as bets, desde 2018. Quando eu tenho uma lei, ela permite, ali, jogos. Inclusive, existe dentro ali do conceito de conta fixa um jogo onde resultados randômicos escolhidos eletronicamente fazem parte do jogo permitido. Esse dispositivo nada mais é do que um jogo de azar, onde não tem intervenção humana. A ausência de regulamentação administrativa. Tá bom, tá bom, tá bom também. Tá falando com o advogado, não, tudo bem. Não, é que tinham caçado passaporte. Então, ele tá pedindo pra liberar, já que revogaram esse pedido de prisão preventiva. E falando, ó, ele não serviu, porque falaram que ele serviu de guarida pra outros criminosos. Então, o advogado vai falar, ele é inocente. Tão investigando, mas não dá pra saber. Aparentemente, pelo menos pelo que o Ricardo Ventura falou ontem, ele não tem tanta culpa. Agora, claro, o advogado tá pago pra defender ele. Lógico, a gente vai... Mas a gente não sabe os detalhes da investigação. A gente tá com o furo do Gustavo Lima, aqui da nossa produção, talvez amanhã... Amanhã... O Delari vai trazer o furo. Amanhã, a gente vai mostrar o furo do Delari. Deixa eu te falar, e a Deulani também? A Deulani não tem um vídeo dela brava? Não tem um... Como que ela fala, ô, Morgadão? Ela tem um bordão da Deulani, a mamãe tá... Eu não tenho a menor ideia, eu não consigo esse tipo de conteúdo horroroso. A mãe tá estourada. É o que você fala pros Fiqueiros, a mãe tá estourada. Você fala muito na leste. A mãe tá estourada. Tem a Deulani falando? Tem a ela. Filho cabeçudo, fala isso. Isso aí, temos imagens. Olha lá, Deulani. Boa noite, Brasil. Olha quem apareceu. Jesus. Olha quem apareceu. Nós vamos conversar ainda, tá? Tô aqui com o Mames. Ó. Contando as aventuras da cadeia. Nossa, acha bonito, hein? Meu Deus do céu. Já comi, ó. Comi uma tripinha. Olha a papis aqui. Putz. Esse é f***, hein? Esse não larga. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou falar tudo com vocês aqui, tá? Só tô organizando as ideias. Porque eu fui querer ser a mostradinha. Passei mais 14 dias presa. Enfim. Meu Deus do céu. Sai tanta coisa pra contar, tanta coisa. Mas eu tô firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus. Tá. Porque ele é f***. Tá bom. Tá bom. Irrita um pouco também os stories. Agora ela tá sem tornozeleira. E tão investigando, assim. Eu acho muito difícil a gente ficar dando opinião, porque a gente não sabe a versão do... Porque quando tem uma prisão, a gente imagina que tenham feito uma investigação, que tem algumas... alguns fatos que, pelo menos, dão a entender que ela é culpada. Por outro lado, se soltaram, deve ter os motivos. Então, eu acho que é muito pitaco numa área que a gente não tem a menor ideia. Você é fã da Deulane, Samy? Não, eu não sou fã da Deulane. Você acompanha os stories da Deulane? Não acompanho os stories. Não sigo ela. Não. Mas, não quero também, caso ela seja inocente, que seja injustamente condenada. E se foi feito um erro, tem que ser reparado. Imagina você ser preso sem ter culpa, o problema é que isso dá. A justiça que... A questão é, isso eu já falei mais de uma vez, o jogo em si não é ilegal. O que é legal? Você prometer ficar rico. Vai ficar rico nisso. Se você falar se vai ficar rico jogando, ilegal. Pode ser também, e aí não é culpa dela, precisa ver o contrato, que o aplicativo seja falso. Então, você faz um aplicativo que é falso e manipula para roubar. É, meu, puta história. E tem a questão de lavagem de dinheiro. Mas, assim, a gente não tem fatos para poder condenar ou não. Então, seguimos acompanhando a nossa justiça. A não ser que você tenha alguma informação. Não, a gente tem... Está buscando aqui amanhã, me parece que a gente vai ter alguma coisa do Gustavo Lima. Informações exclusivas. O Delari, para quem não sabe, o Gustavo Lima era magro. Sim. O não magro. Não esse, Gustavo Lima, fortão. É. Ele ia na Caríbia. O Nivaldo. Nivaldo. O Nivaldão era brother do Delari. O Vesgo tinha uma balada que se chamava Caríbia. E ele tomava vodka com o Kleber Bambão. Olha que rolê aleatório. Essa era outra época também da vida, né, Delari? Você gosta. O Delari que servia. Saudades. Saudades. Nivaldo. Cantava na balada. Era nosso amigo. Fazia karaoke lá com o Delari. Karaoke até cinco horas. Farofa do Dedê. Farofa. Farofa do Dedê. A gente vai lançar Farofa do Dedê. Cantando o Soweto, quatro da manhã. Ô, Sami, você quer falar da pesquisa? Acho importante. Pô, e aí? Olha, a manchete é a seguinte. Nunes se distancia de Marçal entre evangélicos e abre oito pontos de vantagem. Só que a gente tem que pagar o serviço. Só que quando é pesquisa, não pode ser de qualquer jeito. Lógico. Tem toda uma diretriz. Essa é uma pesquisa da Coaeste, encomendada pela TV Globo. Nela foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 21 e 23, ou seja, 23 foi segunda, sábado, domingo e segunda, com nível de confiança de 95% e uma margem de erro de três pontos percentuais para cima e para baixo. Dito isso, qual que é o cenário? Uma gentileza, tá? Porque pesquisa. A gente fica olhando os dados lá. Faz um resumão contando, né? Vamos falar o que importa. Nunes com 25%. Primeiro. Primeiro. Tá. Bolos com 23%. Segundo. Segundo. E Pablo Marçal em terceiro com 20%. Que é o que interessa. Por quê? Porque se você pegar a margem para cima e para baixo, esses três estão empatados. Certo. Qualquer um desses três pode ficar em primeiro ou ir para o segundo turno. Então a gente tem duas cadeiras para três caciques. Tá bom. Ok? Então estamos aí pau a pau. Os outros. Tabata com 8%. Datena com 6%. Marina com 2%. Bebeto Haddad com 0%. João Pimenta com 0%. Ricardo Sinési 0%. Altino. Prazeres nem 0%. E os indecisos. E os indecisos 7%. Não devem mudar esse jogo no sentido de levar um que não seja esses três. Branco nulo ou não vai votar, votar 9%. Tá? Então é isso. A gente já sabe. Bolos, Nunes e Marçal. Algumas pesquisas botam o Nunes bem na frente. Nessa tá empatado. Tendo a acreditar que ainda tá muito indeciso. Aí eles fazem aquela simulação do segundo turno, ou segunda volta, como é chamado em alguns outros países. Certo. Como a Argentina. Nunes e Bolos, daria Nunes. Aí mesmo com a margem de erro, o Nunes ganharia 49%. Pra Nunes, 32%. Pra Boulos, aí você tem 4% de indeciso. Nulos e Branco, 15%. Nulos e Brancos. Aí você tem Nunes e Marçal. Daria Nunes também. 52% pra Nunes. Marçal, 25%. Nulos e Brancos, 18%. E indecisos 5%. E aí, o último conflito simulado era Boulos e Marçal. Aí, tem empate técnico. Estatisticamente empatado. Por quê? Porque o Boulos vai com 41%, Marçal com 36%. Então, se você pegar 3 pra cima e 3 pra baixo, já dá empate estatístico. Então, tá muito indefinido. Lembrando que a eleição é não neste final de semana, no próximo, correto? Acredito que sim. Estamos... Como é que é? É no dia 5. No dia 5 de outubro? Não, dia 6. Dia 6 de outubro. É um domingo. Dia 6 de outubro. Daqui duas semanas, mais ou menos. E ainda temos 3 debates ainda pra acontecer. Tem na Globo. Tem Record. Tem Record. UOL, Folha de São Paulo e Globo. O Morgadão, ele vai fazer a... É o entretenimento. Ele vai fazer o nosso compilado. O nosso compiladão. Compiladaço. E o animal? O animal dormiu. O animal dormiu com a pesquisa. Você quer mais uma? Acordo, mais uma. Tem mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma ou não? Mais uma? Pode ser mais uma? Mais uma? Mais uma! Mais um... Mais um... O Goku tá terrível. Mais um... O Guiré, você gosta, Guiré, do mais uma? Você curte mais uma? Gosto, isso até Ele até me grita Na verdade é o toque do celular do Guere Ele até me convidou pra abrir o show Vai ter mais uma piada? Eu tô até dobrado aqui Porque eu tô até excitado, eu gosto muito E não é mais um É mais um ba Mais um ba O animal precisa dançar mais uma musiquinha Você sabe que como é uma coisa simples da vida Isso a gente deixa feliz, cara E você com uma coisa tão... Mas aí, eu lembro que é falta ainda pra acabar Fico triste Podia ser uma horinha só Tá bom, mas vamos lá, notícia boa Você não vai falar do Chaves? Chaves vai voltar Lá vem o Chaves, Chaves e Chaves Falou que é pra Globo O SBT conseguiu pegar de volta Então a gente vai ver aqueles episódios Que todos sabem Quer dizer, eu não ligo tanto pro Chaves Mas muitos humoristas gostam Muita gente dessa geração que tem hoje Trinta, quarenta anos Teve isso na infância Acho que o Morgado é um grande... Eu sou fã demais É Mas você ainda gosta do Chaves? Eu sou o barril Você assiste se tiver... Assisto, se tiver passando eu paro e assisto E o Chapolin? Chapolin gosto menos do que Chaves Eu gosto do Tripa Seca O Chaves é nostálgico A Turma Dota É até um fã clube Eu gostava quando eu tinha 12 anos Agora eu gosto do Linhagem Geek Eu prefiro muito mais o Linhagem Geek do que o Chaves